Os dois filmes deste episódio do Cineblog são de cineastas cultuados e que dispensam a apresentação. O primeiro é o novo filme do Woody Allen, Para Roma Com Amor. E o outro é a nova parceria de Tim Burton com Johnny Depp, Sombras da Noite. É complicado falar sobre os filmes do Woody Allen porque sempre tem um monte de fama babá-ovo que adora tudo o que ele faz, mesmo quando não é tão bom assim. E aí vale dizer que seu filme anterior, Meia Noite em Paris, foi muito bom, pra mim um dos três melhores de 2011. E aí fica inevitável a comparação, já que ele saiu de uma fantasia na França pra outra fantasia, só que dessa vez na Itália. Para Roma Com Amor é um filme em episódios, e por isso mesmo irregular. Aqui o Woody Allen faz uma verdadeira homenagem ao cinema italiano. Ele volta como ator, um personagem muito divertido, naquele que é o episódio mais engraçado do filme, sem dúvida. Sobre um cantor de ópera que só consegue cantar quando está no chuveiro. Em geral, dá pra dar umas boas risadas, mas o filme deixa a desejar. Pode parecer óbvio e redundante o que eu vou dizer, mas eu só recomendaria esse filme para os seguidores de Woody Allen, que vão gostar de qualquer forma. Alguém aí sabe dizer quantos filmes Johnny Depp e Tim Burton já fizeram juntos? Acho que nem eles, né? Sombras da Noite é mais um pra entrar na lista. Esse é mais um que entra na lista, mas na lista de filmes ruins da dupla. Talvez dizer que é ruim seria um pouco forte, mas eu diria que o filme é fraco. Os dois se pegaram tanto na chatice de fazer uma homenagem à série original dos anos 60, que resultou num filme só pra eles. Eles devem ter se divertido doidado fazendo e agora se divertem assistindo. E a gente até dá umas risadas aqui e ali, mas francamente, essa duplinha já deu o que tinha que dar. Tem tudo aquilo e a gente embarca o que a gente já tá acostumado. Direção de arte impecável, aquele clima e tal, mas o roteiro é mal construído. Os personagens muito mal aproveitados, mal explicados. E eu nem falei sobre a história, né? É sobre uma família que tem uma maldição. Tem um parente vampiro, que retorna uns 200 anos depois e tem uma bruxa rival. E basicamente é isso. Sinceramente, é perda de tempo. Quem sabe um dia, passando na TV, você dá uma olhada. Mas sair de casa e gastar dinheiro pra ver sombras da noite, não esqueça. Esse eu não recomendo para os meus amigos. Se você gostou desse vídeo, dê uma olhada no nosso blog. e curta a nossa página no Facebook. Os endereços estão abaixo na descrição. Eu fico por aqui e semana que vem eu volto com mais dicas de cinema pra vocês. Até lá!